Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 25 de outubro, Festa de Santo Antônio de Santana Galvão. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa de Santo Antônio Galvão, meditaremos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Lançar fogo sobre a terra, incendiar o mundo, com o amor de Deus, é o primeiro objetivo da missão, que nesse mês estamos vivendo tão intensamente. Mas tudo isso tem um preço, o martírio. Jesus diz, A vida cristã não é para pessoas moles, não. Ela exige uma determinada determinação, como falava Santa Teresa de Ávila, que festejamos dez dias atrás. Força, portanto. Deus nos capacita para essa missão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, Fogo eu vim lançar sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Um batismo eu devo receber, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Pensais que eu vim trazer a paz à terra. Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas, e duas contra três. Ficarão divididos pai contra filho, e filho contra pai. Mãe contra filha, e filha contra mãe. Sogra contra nora, e nora contra sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fogo vim deitar sobre a terra, e como gostaria que já estivesse se alastrando. Como gostaria que a terra estivesse pegando fogo, disse Jesus. É claro que o fogo de que Jesus fala é o fogo do amor, da paixão por Deus, paixão pelo bem, paixão pelo reino de Deus, paixão pela difusão de sua palavra. Bem sabemos que é em forma de fogo que o Espírito Santo se apresenta. Portanto, este fogo de que Jesus fala, é o próprio Espírito Santo que tem a missão de santificar a terra inteira e reconduzi-la a Deus. Antes de mais nada, cada um pode pensar em si mesmo. Não foi um fogo que queimou no nosso coração quando encontramos Jesus? Os discípulos de Emmaus não sentiram arder seu coração quando Jesus estava no meio deles? Não se abrazava o nosso coração enquanto ele falava? Assim comentavam entre si. Yavé não apareceu numa sarça de fogo a Moisés? Havia em meus ossos um fogo devorador. Esforçava-me para contê-lo, mas não conseguia. O Espírito Santo te transforma em uma tocha viva que nada e ninguém poderá apagar se você a proteger. Todos aqueles que se deixam conquistar por Jesus se acendem interiormente e irresistivelmente, se apaixonam por Jesus mais do que para qualquer outra coisa, qualquer outra criatura humana. Na verdade, quem não tem este fogo do Espírito jamais poderá evangelizar. Como pode um carvão apagado incendiar uma floresta fria? Uma mata fria? Mas quem é aceso interiormente acabará incendiando o mundo que está ao seu redor, mesmo que ele não perceba. Jesus cumpre a sua missão com garra, com paixão, com vontade. E quem segue Jesus não pode ser uma mosca morta. Todos os que são de Jesus fazem a diferença. Desde o tempo dos mártires, quem segue Jesus de verdade está disposto a perder a sua cabeça por Jesus. O profeta Jeremias diz Maldito homem que cumpre a obra de Deus com negligência, relaxadamente e sem vontade. Maldito homem que cumpre a obra de Deus sem vontade, com negligência. Na verdade, a medida do amor a Jesus é o meu trabalho por Ele. Quanto estou me desdobrando por Ele. Assim como a medida do amor de Jesus por mim é a cruz que Ele abraçou por mim. O primeiro sinal de uma pessoa que ama apaixonadamente Jesus, assim como por Ele se sente amada com paixão, é a evangelização. Dizia São João Paulo II Portanto, se uma pessoa está cheia do fogo do Espírito, então ela se lança, com coragem, com ousadia, como fez Santo Antônio de Santana Galvão, um dos primeiros santos brasileiros que hoje festejamos. Quando uma equipe de evangelização ou uma casa de acolhida está viva, então ela corre com Jesus. Com Jesus ela grita, Eu vim lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. As ideias vêm quando uma pessoa se volta corpo e alma para o reino dos céus, para implantar o reino dos céus. Se uma pessoa vive como uma mosca morta, como explicamos, nunca convida ninguém para o Yeshua, o Ruah, o Cana, nunca traz ninguém para a casa de acolhida, nunca acompanha ninguém, até acha muito trabalho visitar alguém no domingo, nem falamos da formação ou da escola de pastores, porque está sempre muito ocupada. Engraçado, irmãos, que quanto mais compromissos uma pessoa tem, mais tempo ela arruma para fazer as coisas de Deus. Enquanto quem tem pouco trabalho nunca tem tempo, porque não sabe se organizar. Fogo vim trazer à terra e como gostaria que já estivesse aceso, se alastrando. É o lema que deve acompanhar toda a nossa obra, todo o nosso trabalho. Não se trata de um entusiasmo adolescencial, mas de uma revolução profunda. É bonito ver como a missão do Haiti, que surge em cima de um lixão e que está passando um tempo difícil de guerra civil praticamente, é bonito ver como os missionários conseguem dar a vida a mais de 2.200 crianças, tirando-as do esgoto, alimentando-as, dando carinho e estudo. A luta é sem fim, mas os missionários não desistem e além da escola, inventaram toda a caminhada do Ajarai, que seria um Yeshua para crianças. E já estão chegando os primeiros que de crianças se tornam jovens e vocês sabem que a missa de domingo tem quase 500 pessoas. É muito bonito neste lugar onde nada funciona. Isso significa lançar o fogo sobre a terra. Vamos agora, irmãos, reler esse evangelho e deixar que ele penetre profundamente no nosso coração. Hoje é a nossa vez de deitar o fogo de Jesus nesse mundo afora. Naquele tempo, disse Jesus, fogo eu vim lançar sobre a terra. E como gostaria que já estivesse aceso. Um batismo eu devo receber. E como estou ansioso até que isto se cumpra. Pensais que eu vim trazer a paz à terra. Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. ficarão divididos pai contra filho e filho contra pai. Mãe contra filha e filha contra mãe. Sogra contra nora e nora contra sogra. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais mexeram conosco. e a levantar as frases Música Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito do dia Que seja a nossa resposta ao Evangelho O nosso modo para deitar o fogo de Jesus nesse mundo Ao redor de nós Com garra, com paixão e eficácia Música Música Vamos refletir mais um minuto E como concretamente podemos colocar em prática o quanto nos propomos Música 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 Fogo vim trazer à terra Paz e alegria a todos Música E como gostaria que já estivesse aceso Paz e alegria a todos Música 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 Este horizonte parece longe Mas pra alcançar Preciso entrar no mar Preciso entrar no mar E avançar cada dia Determinada decisão Só o amor Só o amor faz mover a minha vida Em direção à santidade O reino dos céus O reino dos céus é dos violentos Só o amor ao meu Senhor Tomo minha cruz E crucificado amar Jesus Há um horizonte pra conquistar Tenho pra mim Que os sofrimentos A luz da presente vida Não tem proporção Com a glória futura Que os santos já vivem Determinada decisão Só o amor faz mover a minha vida Em direção à santidade O reino dos céus é dos violentos Só o amor ao meu Senhor Tomo minha cruz E crucificado amar Jesus Há um horizonte pra conquistar Só o amor ao meu Senhor Só o amor faz mover a minha vida Em direção à santidade O reino dos céus é dos violentos Só o amor ao meu Senhor Só o amor ao meu Senhor Só o amor ao meu Senhor Tomo minha cruz E crucificado amar Jesus Há um horizonte pra conquistar Pra conquistar Pra conquistar Pra conquistar E crucificado amar Jesus E crucificado amar Jesus O amor ao meu Senhor Amém Amém A crucificado